Olá meus amigos, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Bastidores do Rei do Tribo do Rei do Pop Eu tô aqui em Santos já, o show é só amanhã Mas eu cheguei agora, é meia-noite Porque amanhã eu tenho que estar pronto muito cedo Pra eu poder fazer a divulgação na TV Então a gente tá aqui já E fica ligado pra saber tudo que vai acontecer no show amanhã E mais um tribo do Rei do Pop Olá meus amigos, como vocês estão? Como você tá? Estou bem É, eu tô bem, a gente tá indo pro show já aqui de Santos Não, não estamos indo pro show de Santos Ah, então onde agora? Vamos pra Record, o show de Santos é mais tarde Eu vou ter que marcar duas vezes? Vai Estamos indo pro Record, fazer divulgação E avisar as pessoas que ainda não sabem É, se você tá vendo esse vídeo e você não soube do show e mora em Santos Eu tô triste porque você não foi Mas, se você foi no show e se você saber do show Eu já tô te agradecendo Eu já tô chegando lá na Record E vou, ah eu, não eu de verdade Eu num papel É, eu tô chegando lá na Record que eu vou fazer a divulgação Então fica ligado pra saber Porque o dia começou muito cedo E eu não tenho olheiras porque eu maquio muito Pra esconder o pior de mim Isso foi uma pausa dramática, você achou? Isso Maravilhoso Então atenção hein Você que é fã do Michael Jackson Acompanha aqui o Rodrigo Teaser Que vai mostrar um pouco do trabalho dele aqui no nosso balanço Uhuuu Ué, o papai veio hoje? Claro Parabéns, mano Trabalhar né? Agora tem que comprar leitinho né? Ué, 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 ué Ué, 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 ué Ué, 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 ué Ué, 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 ué Ué, 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 ué Ué, ué, ué Consegui um Consegui um, agora o outro Vai ficar mais difícil né? É porque é outra fase Cada fase vai ficar ficando mais É, só que o animal podia ter feito esse primeiro né? Ué, 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 ué Ué, ué Acho que vai ter show hein Vamos ver se vai fazer o barulhinho Ó, ó Aaaaaaah Abemos A ver A ver A ver A ver Se você não está legal Mas eu não vou sair daqui Só com você quero ficar Quem vai ocupar As coisas são assim mesmo Vai, família, então! Cozzi, gozzi, 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 gozzi. Cozzi, gozzi, 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 gozzi Olá, meus amigos, como vai? Como vocês estão? Eu tô bem, eu tô cansado, tô um pouco rouco, tô com sono. De qualquer modo, acabei de chegar na minha casa, como vocês podem ver. Eu vim de Santos pra casa sem tirar maquiagem, porque foi muito tempo tirando a foto e eu tinha que entregar a casa logo, eu tinha que entregar o quanto antes. Então eu quero agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo, agradecer a todo mundo que foi no nosso show, todo mundo que cantou, dançou e se divertiu. Fico muito feliz e espero que vocês tenham ficado também. Agora eu vou desligar e tentar dormir. Muito obrigado e até a próxima. Alguma coisa caiu.